Você tá aqui no Brasil há quanto tempo? Vocês ouviram isso aí, né? Você tá no Brasil há quanto tempo? Três dias. Você tá tendo tempo de conhecer a cultura, de fazer alguma coisa, ou você tá igual um maluco dando entrevista pra todo mundo? Eu vi o lado de dentro desse estúdio, eu vi o lado de dentro do hotel, e basicamente é isso, tô trabalhando pra caramba. Eu mandei mensagem pro Ítalo Ferreira, o surfista, e ele tava me mandando mensagem tentando me arrastar pra piscina de onda, tem uma piscina de onda foda aqui do lado, uma horinha daqui. Pois é, ele tava tentando organizar, mas infelizmente eu não tenho tempo pra isso, mas quando eu voltar a próxima vez, certeza que eu vou colocar na minha agenda. O Medina é parceiro, tava falando com ele agora há pouco, o Pedro Scooby também, que surfa onda gigante, você gosta de onda gigante? É, eu conheci o Pedro Scooby hoje de manhã, inclusive. Eu fiz uma entrevista com ele hoje de manhã, o cara é fantástico. E o Gabriel Medina, com certeza, o Felipe Toledo, vocês têm alguns dos melhores surfistas do mundo, né? Se não os melhores. E os australianos estão tentando alcançar aí. Você pratica outros esportes também? Tipo, você pratica surf, o que você pratica? Sim, eu cresci, eu surfava bastante quando eu era menor. Futebol australiano, Muay Thai, boxe. E isso casa muito bem com esse tipo de filme. Mas o surf, com certeza, é o esporte que eu mais gosto. É o meu foco, a minha atenção, é o que eu mais gosto de fazer. Vocês surfam? Não. Não. Eu tentei. Uma época eu tentei... Eu tentei body... Bodybird? Bodybird. Aquela de pranchinha assim, você fica deitado. Eu achei muito legal. Mas depois eu desisti dessa vida. Thumb. E. A CIDADE NO BRASIL